E já estamos no Novembro Azul. A campanha é para chamar a atenção dos homens para a importância do exame de próstata. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente direto do Rio de Janeiro é Priscila Terezo. Priscila, bom dia. Bom dia, Renata. Isso mesmo, estamos no Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, são estimados 68 mil novos casos da doença nesse ano. Essa é a segunda maior causa de morte por câncer em homens no país, por isso a campanha chama a atenção para o diagnóstico precoce e também para a importância de os homens cuidarem da saúde. O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde. Em outros casos, pode crescer rapidamente, se espalhar para outros órgãos e causar a morte. Quando a doença apresenta sintomas, os mais comuns são a dificuldade de urinar, a demora em começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina e a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. O exame para detectar o câncer de próstata é recomendado a partir dos 50 anos com um urologista e quem tem histórico de câncer na família, sobrepeso ou obesidade, deve procurar um médico antes dessa idade. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.